Música Pra você que se liga na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo, falamos diretamente do campo João Ramírez Onde reina o clima de final, final do torneio Pé na Bola 2019, categoria Superstar Essa é a Série A, a bola tá rolando, autoriza o árbitro Saída de bola da equipe do Invictus, lado direito, uniforme todo de preto Contra a equipe do Iconta Fisco, uniforme todo em verde do lado esquerdo do seu vídeo Dois tempos de 35 minutos pra definir o vencedor desse torneio do primeiro semestre Caso de empate, leva a disputa pros pênaltis Contra a Fisco vem com a bola já pelo campo de ataque Agora recua e recomeça a jogada um pouco próximo ao meio de campo Mola tocada pelo lado direito no campo de defesa, abertura com o Ayrton De primeira ele faz a devolução, roda a bola, toca a bola com o farce A equipe do Contra Fisco toca a bola no seu campo de defesa Edu Colosso abre pela ala esquerda Passe um pouquinho mais à frente, são os primeiros movimentos de jogo Vamos chegando ao primeiro minuto Daqui a pouco tem a escalação das equipes E Contra Fisco com o lançamento mais à frente, quase a chegada Do Briante, saiu do gol pra fazer a defesa O goleiro Rubinho já saiu jogando rápido Invictus sai jogando com o Bizu Faz a abertura lá na ala direita Bola tocada próxima ao meio de campo De primeira o Galinho fez o passe, recua O Tuca tá com a bola, recomeça a jogada lá com o Rubinho O goleiro faz o domínio pra fazer a transição agora para a ala esquerda Pastorelli vem com a bola Tenta o lançamento um pouco mais à frente A Ayrton deu a casquinha nela A bola sobrou lá na próxima entrada da área Saiu do gol pra fazer a defesa O Pantoja Momento pra escalação das equipes então Bola rolando E Contra Fisco com a bola Então vamos para a escalação do E Contra Fisco RGVO Daqui a pouco Logo depois da chegada da equipe do Invictus Ayrton fez o corte A bola sobra mais uma vez Ainda o Invictus com a bola Agora sim faz o corte Pra saída De bola então vamos Pra escalação do E Contra Fisco Daqui a pouco Porque o Invictus vem com a bola mais uma vez pelo lado direito Só fez a proteção Pra poder ganhar o arremesso lateral Tá parado o jogo Falta para a equipe do E Contra Fisco Agora sim A equipe do E Contra Fisco RGVO Vem com Pantoja no gol Camisa 1 Ayrton camisa 13 Dalton veste a 11 Edu Colosso número 3 Aroldo 33 Briante número 10 Jurinha com a 4 Toninho 22 Chemelo número 9 Marquinhos com a camisa 30 O Farce veste a 21 Reinaldo 20 O Serginho 37 Os jogadores à disposição O E Contra Fisco na chegada Tentou a batida de longe A bola acabou tocando na zaga Sobra pelo lado direito Faz o bom corte O Pastorelli A bola volta Sobra próximo ao meio de campo Ayrton Ele faz o domínio Abre aqui na ala direita Tentou o cruzamento na área Saiu Rubinho Deu um soco na bola A bola sobrou Na entrada da área Batida de pé direito Passa pelo lado esquerdo Do gol vai pra fora Tiro de meta Invictus tem tiro de meta Pra fazer a cobrança Rubinho acabou saindo da área Saindo do gol Pra dar um soco na bola Ficou no meio do caminho Tentou a batida A bola saindo pelo lado esquerdo Estamos chegando a 3 e meio Primeiro tempo de jogo 0 a 0 Categoria Superstar Série A Daqui a pouco a escalação Do Invictus Daqui a pouco a primeira palavra Do nosso comentarista Pra essa final O Anderson Tá aqui do meu lado Invictus tem falta No lado esquerdo Campo de ataque Falta pro Invictus Egídio tá na bola Saiu dela porque o Pastorelli Falou deixa comigo Tem longa distância Pra batida da falta Pode pintar cruzamento Pode pintar batida Direto pro gol Pastorelli tá autorizado Pé esquerdo Cruzamento na segunda Trave a cabeçada Vai pra fora A esquerda do gol Do Pantoja Tiro de meta Primeira chance Com mais perigo no jogo Um bom cruzamento Do Pastorelli Na segunda trave A cabeçada foi pra fora Vamos pra escalação Da equipe Invictus Que vem com Rubinho No gol Camisa 12 Almir 22 Anderson 19 O Bizu veste a 7 Tuca com a 25 Toniatti veste a camisa Número 30 Jair tem a 2 Casarote número 3 Egídio 26 Galinho 8 O Serjão tem a 16 E o Pastorelli Com a meia dúzia A todos os jogadores À disposição Da equipe do Invictus Agora sim O jogo tranquilo Nesse começo de jogo Estamos chegando A 5 minutos Do primeiro tempo Anderson Gonçalves Muito bem-vindo À transmissão Dessa final Anderson Tudo bem com você A expectativa Pra essa partida Primeiros movimentos De jogo O jogo um pouco Mais disputado Pelo meio de campo Teve uma boa chegada Do Invictus Aqui pela esquerda Tudo bem-vindo Grande abraço Pra você Pro amigo ligado Aqui na tela Da TV Aramaçã Expectativa De um grande jogo Até porque A equipe do Invictus Foi a primeira colocada Na fase de classificação Teve 14 pontos Apenas uma derrota E a equipe do Icontafisco Ficou na terceira colocação Também com apenas uma derrota E a equipe do Icontafisco Tem números absurdos Principalmente na defesa A defesa menos vazada Da competição Com apenas Dois gols sofridos Na primeira fase Tem uma falta agora Pra ser cobrada Da equipe do Icontafisco Daqui a pouco Complemento o comentário Bola parada Quem sabe a resposta Pra equipe do Icontafisco Nesse primeiro tempo Cruzamento na área Na segunda trave A cabeçada vai pra fora Cabeçada pra fora O Toninho chegou Na segunda trave Resposta A altura Da equipe do Icontafisco Segue 0x0 Invictus sai jogando Pelo lado esquerdo Daqui a pouco Anderson completa O comentário dele Galinho com a bola Pé direito Tentou a abertura Evita a saída de bola A equipe do Invictus O passo pra trás Acabou saindo Pela linha lateral Lateral Pra equipe do Icontafisco Já cobrado O Ayrton tem pressa Sai jogando Toninho Faz a transição A bola vem pelo meio Jurinha abre lá Na esquerda Oswaldo tentou Passe um pouco mais A frente Recuperação Sai jogando O Jair Resposta da equipe Do Invictus Tenta o passe Pelo meio Galinho A abertura Aqui na esquerda A bola foi muito forte O Ayrton faz o corte A bola volta Agora sim Anderson Vamos completar O comentário Desse começo de jogo Então As equipes As equipes Se equivalem Tem a questão Do nervosismo Também Da ansiedade Vamos ver Como vão se comportar As duas equipes Mas a expectativa É de um grande jogo Aqui no campo João Ramires Não à toa Essas duas equipes Chegaram na decisão Até a palavra Do Anderson As informações Que fazem Essa final Aqui no campo João Ramires E conta fisco Vem com a bola Pelo lado esquerdo Passa a linha De meio de campo Jogadores bem próximos Trocando passes Tentando envolver A marcação Da equipe Do Invictus Acaba perdendo A posse de bola O Jair faz o corte A bola volta Serginho A bola tocou Por último nele Arremesso lateral Para a equipe Do Invictus Fazer a cobrança Essas são as emoções Do primeiro tempo De jogo Estamos chegando A oito minutos Bizu tentou Fazer o passe Mais à frente A bola Agora sim Saiu Arremesso lateral Para ir contra fisco Lateral já cobrado Tenta a virada de jogo Faz domínio O Pantol já gritando Tá só Tentou o lançamento Mais à frente Furou a defensiva Olha o conta fisco Chegando pelo lado esquerdo No campo de ataque Ele contra a marcação Do Tuta Tentou o cruzamento Espalma o goleiro A bola vai pra fora Boa chegada pelo lado esquerdo E conta fisco Com a batida de longe Rubinho Fez boa defesa Escanteio Pra ir contra fisco Vai pra bola O Briante Chance de bola parada Lado esquerdo do lado esquerdo Lado esquerdo no campo de ataque O Biso O Biso pede a alternativa no passe Sai jogando pelo lado direito Sai jogando pelo lado direito Falta a equipe de conta fisco Falta a equipe de conta fisco No círculo central Joga a bola pro meio de campo Joga a bola pro meio de campo Mais uma vez E conta fisco Com a posse de bola Jurinha Recomeça a jogada Toca a bola Edu Colosso Faz o domínio Próximo à sua área Traz pra perna esquerda Que é a boa Busca o lançamento Mais à frente A bola passou pelo Jair Fica disputada Avança A equipe de conta fisco Tenta o passe pelo meio Faz o corte A defensiva de Invictus E sai jogando mais uma vez Bizu Dá o chutão pra frente Sem alternativa Faz o corte A equipe de conta fisco Sobra pelo meio Agora sim Invictus sai jogando Pelo lado esquerdo Almir Tem espaço Avança o camisa de 22 Faz a abertura Aqui na esquerda Egídio De perna esquerda Fez o lançamento A bola dentro da área Invictus Com mais uma chegada Ele é obrigado A recomeçar a jogada Egídio Cruzamento fechado Saiu do gol Pantoja pra fazer a defesa Saiu pra fazer a defesa O Pantoja Sai jogando rápido Pelo lado esquerdo Pra pegar A zaga da equipe de Invictus Ainda desarrumada Consegue se fechar Ele é obrigado A recomeçar a jogada Pelo meio Tem a ultrapassagem Do Ayrton Faz o domínio Contra ele a marcação Faz a proteção Ainda Ayrton Bom corte Chega pra fazer o corte O Anderson Cede Arremesso lateral Doze minutos Primeiro tempo de jogo Lançamento mais à frente A batida fechada Vai pra fora Vai pra fora A batida Tiro de meta Anderson Chegamos aos primeiros Doze minutos do jogo E Contafisco Com duas ótimas chegadas Obrigando duas defesas Do Rubinho Invictus tentando sair Pra buscar também O campo de ataque É uma blitz A equipe do Invictus Invictus Imóveis ainda preso Lá atrás Não consegue sair Tá com muita dificuldade Mas por enquanto A equipe A equipe do I Contafisco RGVO Melhor no jogo Te arrisco a dizer Até que já merecia O primeiro gol Mas o Rubinho Também tá muito bem Ali na meta Agora tem mais uma oportunidade De jogar bola na área Chance de bola na área Pra equipe de Contafisco O Briante já falou Deixa comigo Bola parada É comigo Arbitragem Assinalando que só Não há pito A falta pode ser cobrada O Rubinho pede Dois jogadores na barreira Tá chegando mais um Três jogadores Portanto na barreira Tá autorizado Briante Edu Colosso na bola Briante Pé direito nela Tentou bater direto pro gol A bola fica na barreira Fica no meio do caminho Sobra com o Ayrton Todo mundo tá na área Cruzamento fechado A bola Afastada pela defensiva Bateu pro gol Jurinha A bola vai pra fora Foi muito alta Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe De Invictus Imóveis Rubinho sai jogando Rapidamente com o Tuca Fez o domínio Abriu lá na direita Casarote Ele com o Bizu Pelo meio Ele fez a abertura Buscava o Galinho Antes dele Jurinha pra fazer o corte A bola sai pela linha De lado Arremesso lateral 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 já cobrado Domina a bola Pelo meio de campo É obrigado a recomeçar A jogada Tuca Ele com o Casarote Jair Tudo de primeira Tuca agora fez o domínio Vem pra transição Direita pra esquerda Almir Almir Abertura agora com O Pastorelli Bom Passa em profundidade Pra corrida E a bola foi muito forte Não conseguiu o domínio Anderson Tiro de meta Para a equipe De Conta Fisco Pantol já tem pressa Sai jogando rapidamente Lá pela esquerda Edu Colosso Faz a virada de jogo Traz a bola aqui Para a direita E Conta Fisco Na saída de jogo Lançamento à frente Pastorelli faz o corte A bola sobra Ayrton No corpo Ganha a posse de bola O Egídio Tentou o passe De primeira Melhor pra equipe De Conta Fisco Que sai jogando Pela esquerda Lançamento mais à frente No meio da área A bola passa por todo mundo Só faz a proteção Pastorelli Pra ganhar o tiro de meta Para a equipe de Invictus Tiro de meta O Rubinho vai fazer a cobrança Saiu jogando pelo meio Com o Tuca Tem espaço Pra trabalhar a bola No campo de defesa Mas também Não passa dali A equipe de Conta Fisco Com quatro jogadores Um pouco à frente Do círculo central Exercendo pressão E recuperando A posse de bola Jurinha Passe à frente Toca a bola A equipe de Conta Fisco Pra mais uma chegada Batida pro gol Saindo pela direita Do Rubinho Tiro de meta É interessante Essa postura Da equipe Do Conta Fisco RGVO Como você bem observou Marcando a frente Marcando pressão Só que a questão é Até quando a equipe Vai conseguir Fazer essa marcação Pressão Marcar a saída de bola A gente já está aí Com 16 Quase 17 minutos A gente sabe Que essa é uma categoria Que o pessoal Tem uma idade Um pouco mais acima Então Até quando Será que a equipe Do Conta Fisco RGVO Vai conseguir Marcar pressão Vamos ver A equipe do Invictus Está tentando sair Para o campo de ataque Está tentando chegar agora Tentativa na chegada O corte do Ayrton Recupera a posse de bola A equipe Do Invictus Com o Almir Ele domina aqui Pela esquerda O Jair se apresenta Como alternativa de passe Tentou lançamento Pelo meio Jurinha furou A bola não Passa Pelo segundo jogador Agora sim Victus Imóveis chegando Mais à frente Tuca Abertura lá na direita Com o Galinho Posição é boa Ele contra O seu marcador Chama na jogada individual Galinho Ainda ele com a bola Sem espaço É obrigado a recomeçar a jogada Jair Faz a transição Para a esquerda Almir Perna esquerda na bola Tentou o cruzamento A bola desvia no Ayrton Corre para evitar A saída de bola Mas ela foi muito forte Não conseguiu evitar A saída O Osvaldo tem escanteio A equipe de Invictus Pelo lado esquerdo No campo de ataque Bola parada É com ele Pastorelli Vai para a cobrança Já teve uma boa Cobrança de falta Aqui pelo lado esquerdo Agora tem escanteio Autorizado Pastorelli na bola Cruzamento na área A bola Chegou na marca do pênalti Fez o corte A bola volta Casarotti A batida de direita Voltou para ele De perna esquerda Fez a batida Vai indo para fora Em tiro de meta Tiro de meta Para a equipe de Contafisco Fazer a cobrança Metade do primeiro tempo Já foi 18 minutos de jogo Esses são os primeiros 35 minutos da final Esta é a Série A Do torneio Pé na Bola 2019 Categoria Superstar Robinho fez o lançamento Mais à frente O Briante Tentou o domínio Ficou no chão Reclamando Num toque No seu rosto Está parado o jogo Arbitragem Pedindo Um minuto Para poder ver Se está tudo certo Com o camisa 10 Da equipe De Contafisco Está tudo certo Com o Briante Anderson Uma palavra A respeito desse lance O Briante É só uma curiosidade A respeito desse lance O Briante caiu E aí prontamente Os companheiros De equipe dele Começaram a repreender Falando que não foi nada O Marquinhos foi o primeiro O Marquinhos falou Não foi nada Pode levantar E aí o árbitro foi lá Claro né O árbitro não é médico Foi ver se estava tudo bem Está tudo certo Com o Briante Ele segue reclamando ali Fazendo a sua cena O camisa 10 Pastorelli na bola Está autorizado Pé esquerdo Cruzamento na área Bola indo na direção do gol Faz o corte A defensiva de Contafisco Cedendo arremesso lateral Pastorelli vai para a cobrança Do lateral Se apresenta O Almir Já recebe a bola Anderson Tentou o passe Nas costas Do Pastorelli A bola saindo Pela linha de lado Arremesso lateral Para e Contafisco No campo de defesa O Ayrton já saiu jogando Haroldo com a bola Fez a proteção Evita a saída de bola Ele recomeça a jogada Com o Ayrton Recomeça Com o Pantoja Abriu lá na esquerda Edu Colosso Na lateral esquerda Faz o domínio Para poder sair Jogando o Serginho Jurinha recomeça Mais uma vez Fica com a bola A equipe de Contafisco Dominando boa parte Do tempo A posse de bola Tentou agora Um lançamento mais à frente A bola sobrou Para o Serginho Próximo ao meio de campo Tentou a abertura Ela foi muito forte O Xemelo não conseguiu Fazer o domínio Saindo pela linha de lado Arremesso lateral Para Invictus Chegando a 21 Primeiro tempo de jogo 0 a 0 Ninguém abriu o placar Aqui no campo João Ramírez Serjão domina a bola Faz a abertura Aqui na esquerda Com o Pastorelli Almir se apresenta Com a alternativa de passe Ele prefere E tocar a bola Um pouco mais Pelo meio Com o Jair Tentou o drible Para cima da marcação Acabou perdendo A posse de bola E Contafisco Pegando A defesa de Invictus Desorganizada Briante Pé direito na bola Faz o cruzamento A bola passou Por todo mundo Vai dominar Lá do outro lado O Toninho Chega a equipe de Invictus Para fazer o corte O Galinho tentou Fazer aquela dominada A bola acabou escapando Foi muito forte O Bizu Não conseguiu O domínio lateral Para ir Contafisco Marquinhos com ela Fez o passe Um pouco mais atrás Ele recebe de volta A bola Opa Aquele toque de mão Próximo da cabeça Não tem VAR Mas a bola foi Claramente tocada Na mão Do defensor Da equipe de Invictus O Casarotti Acabou fazendo a falta Proporcionando uma bola Parada Que pode levar Muito perigo Vai para a bola O Marquinhos Pé direito na bola Três jogadores na barreira Preocupado Rubinho Está autorizado Pé direito nela Marquinhos Cruzamento A bola passou Por todo mundo Tentou fazer aquela casquinha Tentou o desvio Chemelo A bola sobra Contra Ataque para a equipe De Invictus Anderson com a bola Ele contra dois Na marcação Acaba ganhando Arremesso lateral Chega para fazer o corte O Osvaldo Arbitragem pedindo Para parar o jogo Solicitado o atendimento médico Tem jogador no chão Anderson estamos chegando 22 e meio Primeiro tempo de jogo E Conta Fisco Domina a posse de bola Invictus tentando Ganhar o campo de jogo Mas qual a análise Desse primeiro tempo Passamos um pouco Da metade dele A equipe do Conta Fisco RGVO Domina a posse de bola Mas já num ritmo Menos intenso Do que foi Os primeiros 15 minutos A equipe do Invictus Imóveis consegue Sair um pouquinho mais Para o campo de ataque A equipe Do I Conta Fisco Não aproveitou A oportunidade A grande oportunidade Que teve no jogo Até aqui O Rubinho fez Uma excelente defesa E a equipe E é final Afinal você não pode Desperdiçar oportunidades Como desperdiçou A equipe do I Conta Fisco Teve uma postura Muito interessante No começo do jogo Com quatro jogadores avançados Apertando Numa final Contra uma equipe Forte Contra uma equipe Bem organizada Que é o Invictus Imóveis Pode custar muito caro Mas o jogo ainda está Completamente aberto A equipe do Invictus Agora vai tentando Sair para o campo de ataque Vai tentando sair Desse domínio Da equipe do I Conta Fisco RGVO Evitou a saída de bola Não, não, não A arbitragem já assinalando Tiro de meta Quase surpreendeu O Egídio O arremesso Nas costas da zaga Feito pelo Pastorelli Tiro de meta Já cobrado Pela equipe De Conta Fisco Zero a zero Por enquanto Definição Nos pênaltis Dessa final Faz o passe Um pouco mais Pela direita Abertura com o Ayrton Passe pelo meio Fez o desvio A bola ficou muito forte O Marquinhos Não conseguiu sair jogando Pastorelli com ela Jair pede a bola Tem espaço Ele domina Pé direito Fez o lançamento Nas costas da zaga Egídio Tenta o domínio Ele contra a marcação Ainda ele Egídio Evita a saída de bola Pela linha de lado Ele tocou na bola Ficou no chão Arbitragem do lado Assinalando apenas O arremesso lateral Saiu jogando errado Jair Batida de perna esquerda Para o meio da área Faz o corte O Serginho A bola volta Jair Os companheiros informando Que ele está só Portanto ele põe ela no chão Abre lá na direita A bola foi fraca Xemelo faz o corte Xemelo faz o corte Bom passe Bom passe no meio da zaga O galinho estava sozinho Mas estava sozinho Demais Estava impedido Está parado o jogo Infração já cobrada Pela equipe de conta Fisco Aroldo Ele com o Marquinhos Abriu lá na esquerda Serginho Domina a bola O camisa 22 Fez o passe pela esquerda Nas costas da zaga Está parado o jogo Impedimento marcado Não está valendo O Briante Estava à frente Da linha de zaga Invictus já com a posse de bola Galinho Ele contra dois Ficou difícil Recupera a posse de bola Equipe de conta Fisco Serginho com ela Pela esquerda Fez o passe um pouco mais à frente Só na proteção O Briante acabou perdendo A posse de bola Ela voltou Se recupera o Marquinhos Jurinha Abre na esquerda Com o Serginho Faz o domínio Avança Ele contra o Jair Na marcação Serginho Tentou recomeçar a jogada Faz o corte A defensiva de Invictus Arremesso lateral Para ir contra Fisco Lateral cobrado Um pouco mais à frente Bom desvio Do Casarote Mais um lateral Para ir contra Fisco Dessa vez Próxima entrada da área Já cobrado A bola passou por todo mundo Marquinhos amorteceu Põe no chão Serginho Na proteção contra três É outro lateral Para ir contra Fisco Haroldo na bola Prefiro deixar a cobrança Está mandando Todo mundo Ir para a área O Serginho Enganou todo mundo Até o narrador Fez a cobrança Do lateral curta Bom desvio E conta Fisco No campo de ataque Briante Briante se apresentando Para o arremesso lateral Deixa lá no chão Serginho Que vai para a bola Cobrou Fez o desvio De cabeça Está valendo Briante com ela Bateu de pé direito Na rede Pelo lado de fora Quase surpreendendo Rubinho Estava do outro lado Correu para se recuperar A bola na rede Pelo lado de fora Tiro de meta Já saiu jogando A defensiva de Invictus Com o Serjão Ele domina Tentou um lançamento Mais à frente Faz o domínio O Egídio Passe um pouco Mais atrás Bizu Nas costas da zaga E do Colosso Faz o corte A bola volta Jair Tentou o desvio A bola voltou Perdeu a bola Vem Briante com ela A batida de pé direito Gol De conta fisco Está aberto o placar Aqui no campo João Ramires Numa saída de bola errada Da equipe de Invictus Briante Camisa 10 É o autor do gol Abre o jogo Abre o placar Na final Briante Aproveitando a saída De bola errada 1 a 0 Está aberto o placar Na final Anderson Tem uma frase Muito clichê Que a gente diz Quando a gente comenta Jogos decisivos Finais Que final É detalhe Quem errar menos É quem leva E a equipe do Invictus Errou e errou muito E na frente de quem Não podia errar O camisa número 10 O Briante Não veste a camisa 10 A toa E você errar na frente Do camisa 10 É pedir para sofrer gol Tirou bem do Rubinho Foi muito bem o Briante A gente abre o placar No momento importante Do jogo 29 Reta final De primeiro tempo Para quem sabe Levar a vantagem Para o intervalo E eu Vamos só Posso terminar o comentário A gente dizia Que a equipe Do Icontafisco RGVO Era melhor no jogo O placar agora Certamente É o mais justo Daquilo que a gente viu Nessa primeira etapa A equipe do Invictus Agora vai ter que sair Um pouco mais para o jogo E o Icontafisco Volta aquela tônica Que queria Logo no começo do jogo Fazer o gol Nos primeiros 15 minutos Para jogar na boa Para não jogar por uma bola Agora vai ter A oportunidade De jogar no contra-ataque Jogar por essa uma bola Até o final do jogo Invictus vem para a resposta Pelo meio de campo Perde por 1x0 Recuperação da posse de bola A equipe de Icontafisco Sai jogando Jurinha Bom passe Nas costas da zaga Para a corrida Contra o Tuca Já levou a marcação Xemelo Chega para fazer o corte A bola tocou No braço Do atacante Da equipe de Icontafisco Tem falta Para cobrar No campo de defesa A equipe de Invictus Tuca saiu jogando rápido Tem pressa Para sair jogando Casarote Ele com o Bizu Ele volta Recomeça jogado Tuca domina Passa agora Mais pela esquerda Com o Serjão Pastorelli se apresentando Ele prefere o passe Pelo meio Com o Anderson Domina Para cima da marcação Fez a abertura Aqui na esquerda Pastorelli Invictus chegando No campo de ataque Mais à frente Com o Egídio Ficou no chão Acabou levando a melhor O Ayrton Saiu jogando Passou pelo segundo Fez a proteção E sofre a falta Falta para ir Conta-fisco No campo de defesa Vence por 1x0 O reta final De primeiro tempo Chegando a 31 minutos De jogo Marquinhos na cobrança Preferiu deixar Joga a bola um pouco Mais à frente Pastorelli Passou pela bola Mas não estava Passando pelas costas Da Zago Briante Ficou lá com o Rubinho Para fazer a defesa E já sair jogando Galinho Bom passo para o Anderson A bola foi pelas costas Saindo pela linha de fundo Tiro de meta Chegando a 32 minutos Anderson Reta final De primeiro tempo Você vinha falando No começo do jogo Que conta-fisco Pelas chances que teve Já merecia abrir o placar Conseguiu agora Concretizar No erro de saída de bola E controla a partida O resultado é justo Nesse finalzinho De primeiro tempo Pelo que a gente viu Desde o começo do jogo A equipe do conta-fisco Teve uma postura Muito interessante De adiantar Sua linha de marcação Fazer uma pressão Na saída de bola Da equipe do Invictus Imóveis Certamente a equipe de preto Não esperava Essa postura Do seu adversário Esperava um pouco Mais de respeito Até pela campanha Que fez até o momento Na competição Coisa que não aconteceu Porque na final As equipes se equivalem A disputa Ela é muito grande E é aquilo que a gente Comentou até no momento Do gol Final é detalhe Final é quem erra menos A equipe do Invictus Imóveis Errou E vai saindo No prejuízo Pelo menos por enquanto Vai perdendo por 1x0 Mas o resultado é justo Pelo que E conta-fisco O RGVO Fez na primeira etapa Até aqui Vamos ver como chega Para o segundo tempo As equipes Por enquanto Finalzinho Desse primeiro tempo Chegando a 33 minutos Lembrando dois tempos De 35 minutos Para definir quem leva melhor Se por acaso Em parte persistir Chegamos aos pênaltis E conta-fisco Para mais uma chegada Pelo lado esquerdo Faz a proteção Faz o domínio O Haroldo Acabou perdendo A posse de bola Resposta De Invictus Imóveis Vem com o Egídio Abertura com o Galinho Ele domina Fez o passe pelo meio Anderson Bola acabou escapando Casarote no domínio Passe mais à frente Anderson Nas costas da zaga Ele contra o Edu Colosso Cruzamento na área A bola vem chegando Ali Invictus Na chegada O Jurinha faz o corte E conta-fisco Com a posse de bola Serginho Perdão Esse é o Toninho Passe nas costas da zaga Saiu Rubinho De cabeça Opa Tá parado o jogo Assinalado Impedimento Invictus tem pressa Pra sair jogando Tem jogador no chão Sentiu O camisa 30 Marquinhos Tá no chão Tá parado o jogo Solicitado Solicitado atendimento médico Aquele spray milagroso Aquele spray milagroso Já realizado Já realizado Arbitragem vai autorizar Pra que a bola Volte a rolar Aqui no campo João Ramírez Três minutos de acréscimo Entendimento de acréscimo Esse gol não tá valendo Esse gol não tá valendo Uma boa batida Mas já tava parado o jogo É a reta final do jogo O primeiro tempo de jogo Joga lá atrás Põe no chão O chemelo A bola volta Anderson Olha a saída da equipe De Invictus Galinho De primeira com o Anderson Domina a bola Tem espaço Cruzamento na área Galinho De primeira A bola vai pra fora Tiro de meta Pra ir contar Fisco na chegada São os últimos momentos Desse primeiro tempo de jogo 1 a 0 E conta Fisco Vence a final Não tem tanta pressa Assim pra cobrar O tiro de Meto Pantoja Saiu jogando pela direita Ayrton Domina a bola O lateral Da equipe de conta Fisco Lançamento mais a frente Tentou o domínio A bola acabou passando Pelo Maurão Ayrton faz o corte A bola sobra Pro Pastorelli São os momentos finais Desse primeiro tempo de jogo Segundos finais Desse primeiro tempo de jogo Arbitragem já se posicionando Ali pelo meio de campo Esperando Pra poder apitar O fim de primeiro tempo Aqui no campo João Ramirez Placar de momento 1 para ir Conta Fisco RGVO Zero para Invictus Daqui a pouco você confere O segundo tempo E todas as emoções da final TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeã